Aqui é a lança no Brasil o seu hatch compacto Rio, que chega para brigar com Chevrolet Onix, Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Fiat Argo e Hyundai HB20. Importado do México, chega ao Brasil graças ao acordo de livre comércio entre os dois países, chegando assim livre de impostos, que livrou de taxar o modelo em 35%, fazendo assim chegar no mercado brasileiro com preços bem competitivos. Disponível em duas versões, ele parte de R$ 69.990 na versão LX, chegando a R$ 78.990 na versão topo de linha AEX, ambas equipadas com motor 1.6 flex que desenvolve até 130 cv e 16,5 kg de torque, quando abastecido com etanol. Com gasolina entrega 123 cv e 16 kg de torque, associado somente a uma transmissão automática de 6 velocidades. Esse motor é encontrado em algumas versões do HB20. Em desempenho, seu 0 a 100 é realizado em 10,5 segundos e sua velocidade máxima chega a 191 km por hora. No consumo, segundo dados do Inmetro, na cidade suas médias ficam em 7,8 km o litro com etanol e 11,5 km o litro com gasolina. Enquanto na estrada suas médias ficam em 9,8 km o litro com etanol e 13,9 km o litro com gasolina. O Kia Rio já está em sua terceira geração que foi apresentado em 2017 e chega ao Brasil com uma opção a mais no segmento de heads compactos e como o carro mais barato da Kia. Seu visual, apesar do tempo, é bonito. Na versão EX, ele apresenta faróis com projetor com luzes diurnas em LED, grade nariz de tigre cromada em black piano, luz de neblina, retrovisores com repetitores de setas, rodas de liga leve de 15 polegadas e lanternas halógenas bipartidas. Seu interior possui um bom acabamento, com materiais bem encaixados e de qualidade. De série na versão LX, ele traz central multimídia de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay com reconhecimento de voz, volante multifuncional com regulagem de altura, ar-condicionado manual, vidros e retrovisores elétricos, abertura do porta-malas à distância, banco do motorista com ajuste de altura, controle de tração e estabilidade, câmera de ré, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, seis airbags e freios ABS com EBD. Enquanto a EX acrescenta bancos revestidos em couro, ar-condicionado automático digital com filtro anti-pollen, controle de cruzeiro, investimento em couro nos apoios de braço, volante e alavanca de câmbio revestidos em couro, hidrovisores com rebatimento elétrico, acendimento automático dos faróis e entrada USB para os passageiros traseiros. Em termos dimensionais, o Rio possui 4 metros e 6 milímetros de comprimento, 1 metro e 45 centímetros de altura, 1 metro e 72 centímetros de largura, 2 metros e 58 centímetros de entre-eixos, medidas maiores do que do HB20 e capacidade de carga superior à do Onyx, com 325 litros. Sua carroceria possui 51% de aços de alta resistência, e sua plataforma possui suspensão dianteira Mac Pearson independente e eixo traseiro com barras de torção, e freio a disco na frente e freio a tambor na traseira. Futuramente, a Kia pretende lançar uma versão mais completa do EX, que traz rodas de liga leve de 17 polegadas, chave presencial compartida por botão, teto solar e uma pegada mais esportiva. O Kia Rio demorou demais para chegar no Brasil. Com isso, apesar de ter um visual bonito e bom espaço interno, pela faixa de preço ele fica devendo a uma motorização mais moderna, como por exemplo o turbo, e equipamentos que seus rivais Onyx, Polo e HB20 oferecem. Vale ressaltar que o Rio é irmão do HB20, sendo que a Hyundai e a Kia fazem parte do mesmo grupo, então se o novo HB20 não te agradou, o Rio vem para desempenhar esse papel. Mas quero ouvir sua opinião, você acha que o Rio vai fazer sucesso no Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois me ajuda bastante a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E não se esqueça de deixar seu like no canal. E não se esqueça de deixar seu like no canal.